E o que tens a dizer da luta ou da competição de Delero King e Faculdade de Rimas? O Delero King está de parabéns porque está num bom momento e é um filho batalhador do clã Bakiache. Mas ele humildemente também deve respeitar a Faculdade de Rimas. Deve respeitar a Faculdade de Rimas porque a Faculdade de Rimas é um puto que, apesar de pouco tempo, que está ausente do mercado, mas posso garantir ao programa Rimas e Flow que é um dos artistas a meter, a meter, a meter, a tocar música no município do clã Bakiache, quando o Delero ainda não existia. Digo, não como pessoa, mas existia no mundo dos itens, era ouvido na rua e a Faculdade de Rimas já tinha músicas. E eu estou a ser leal, estou a ser leal, estou a ser realista. Então, ele mete a música ali, mané, está legal. Ele apareceu tarde entre nós, os antigos, mas foi um dos primeiros a meter uma música a tocar. Então, isso lhe dá uma identidade. Agora, quanto ao Delero King, o Delero King é aquele que, da sua batalha, desde o momento que ele pegou o pico da fama, o pico do sucesso, até hoje se manteu e também merece, a Faculdade merece dar respeito legítimo ao Delero, ao nível que atingiu. Então, é uma questão de humildade dos dois. Alguém tem que reconhecer o forte de um e o forte do outro. Senão, se está a haver confusão, é só falta de humildade. Senão, cada um tem os seus feitos individuais. Beijo.